O senhor está assumindo a presidência da Claro e deixou claro o que é a liderança do mercado. Quais são os planos? Bom, os planos nós mostramos hoje aqui o primeiro passo, ou seja, nós vamos claramente assumir uma posição de sermos mais incisivos de cara ao mercado, com as melhores ofertas, os melhores planos. Temos uma ênfase muito forte na rede, tem aspectos de qualidades que também estão sendo revistos, mas claramente nós vamos ser a operadora que será constituída da melhor oferta, da melhor proposta de valor do mercado. Ou seja, isso é um tempo, nós vamos começar esse processo, estamos iniciando e mostramos aqui claramente esse propósito. Nos diferenciamos de cara lançando um plano que transforma algo que era um dogma no mercado, ou seja, o fato do efeito clube, que protegia algumas empresas de maior base. Nós dissemos, não, acabou o efeito clube, nós fomos agora pro ilimitado, pra qualquer direção, pra qualquer cliente, pra qualquer rede, ou seja, então, é um passo inicial. E nós vamos trazer outros passos na sequência que levam exatamente nesse rumo que nós queremos, que é o rumo da liderança. Nesse sentido, Márcio, qual é o papel do conteúdo? Qual é o papel do aplicativo nessa estratégia? Eu acho que é um pouco do que a gente também falou aqui, Ana, de ir além, fazer mais e fazer melhor. A gente está num mundo hoje onde só ter o smartphone conectado não resolve mais, tem que fazer diferente. E a gente consegue, pelo grupo que tem, pelo conteúdo que nós temos acesso através da net, pela coletividade que a Embratel traz pra Claro, a Claro tem realmente a potencialidade de entregar planos completos, e que vão muito além, e que trazem conteúdo gigante, experiência gigante, e uma proposta de valor muito diferente. Que nós vamos contar diferente, que nós vamos simplificar pro cliente, e acima de tudo, que vai fazer realmente o mercado dar uma sacudida e entender que nós estamos indo pra uma era de simplicidade, uma era de muito valor pro cliente, e uma era onde ele pode tudo, não tem limites. Quando a gente fala de telefonia celular, a gente está vivendo uma sangria, né, já foram 15 milhões de linhas de acesso desativados nos últimos 12 meses, segundo os dados da Anatel, especialmente no pré-pago. A estratégia da Claro está focada no pós-pago, mas aí o pós-pago tem outras operadoras, quer dizer, vocês estão apostando no Tcherni, pra trazer esse cliente de outras operadoras para a Claro, por conta da tarifa flat, de ter o 4,5G aqui em Brasília, e de ter um 4G mais sólido, qual é a aposta de vocês, e qual é o papel do pré-pago na estratégia da Claro? Bom, primeiro nós somos uma operadora que atua em todos os segmentos, ou seja, nós estamos dando foco em todos os segmentos. O pré-pago, inclusive, também porque temos uma oferta que foi anunciada aqui hoje, que contempla o pré-pago. Ou seja, nós não temos nenhum segmento que nós estamos dizendo que é um nicho de mercado e que vamos atacar esse nicho de mercado, não. É claro, é uma empresa de varejo que vai atacar todos os segmentos de mercado. Muito importante o que o Marcio falou, ou seja, nós somos uma empresa que tem um diferencial de conteúdo, e os clientes vão perceber isso, e já estão percebendo isso. Com relação ao pré-pago, especificamente, que você mencionava, tem dois efeitos, ou seja, o efeito da limpeza de base, as operadoras estão, de maneira geral, sendo mais criteriosas, no sentido de manter as suas bases mais limpas, isso gera um efeito de redução, e, ao mesmo tempo, clientes que estão se desfazendo do segundo chip, ou terceiro chip, que ele tinha, em função de que o tarifário atual já é muito mais adequado ao seu perfil de uso, então ele pode ter apenas uma operadora. Ou seja, então, basicamente, é esse efeito que nós estamos enxergando. Claro que tem uma questão do momento econômico, mas no pré-pago é um pouco mais difícil que isso venha a ocorrer, e a lógica também é que muitas operadoras estão buscando ter uma receita recorrente, e como nós fizemos também, trazendo clientes de pré-pago que têm um perfil de pós para o pós. E, naturalmente, o entorno disso tudo é que interessa, ou seja, nós queremos ter clientes, bons clientes no pré-pago, bons no pós-pago, bons no controle, ou seja, tudo interessa. A lógica é essa, ou seja, e o diferencial que nós vamos trazer ao mercado é o que o Márcio mencionava há pouco. Nós temos um diferencial de conteúdo, que ninguém tem. Esse ninguém pode ter, porque não há condição, nesse momento, de que tenha o tanto conteúdo quanto nós temos, porque nós temos toda a força do grupo com relação a isso. Mencionávamos há pouco a questão dos vídeos. Então, nós vamos apostar para essa diferenciação. Não só nos planos que já são inovadores, são diferenciais, são disruptivos, mas também pela questão do conteúdo. Quando falo em conteúdo, vocês estão mantendo um acordo com o WhatsApp, mas não tem o Facebook. A ideia é transformar o Now, que vem da NET, num OTT? A ideia é entregar conteúdo de qualidade gigante em todas as telas. E a gente está vendo, principalmente o acesso à internet, hoje já é mais forte pelo smartphone. As pessoas querem levar esse conteúdo aonde elas forem. Então, nós não estamos nem só falando de vídeo, nós estamos falando de vídeo, nós estamos falando de música, nós estamos falando de games, nós estamos falando do que as pessoas quiserem, estar próximo, ter conteúdo gigante na tela do seu celular para levar para onde for, e realmente criar uma experiência que é o que as pessoas estão buscando. Com as velocidades de 4G, a gente já tinha o 4G mais rápido do Brasil, estamos mostrando aqui que agora estamos indo para 4,5G, velocidades 10 vezes superiores a que a gente tinha até então. E o 4G, mesmo para quem não foi para o 4,5G, o 4G está ficando mais rápido do que já era, ainda mais rápido, por conta da nova frequência de 700, que tem questões técnicas aí que facilitam. Então, se é tanta velocidade e as pessoas querem conteúdo ali dentro, nada mais óbvio do que uma operadora como a nossa, que tem todos os assets que nós temos, a capacidade de distribuição, a liderança na distribuição de conteúdo, o acesso à música, o acesso a todas essas plataformas digitais, levar isso tudo para dentro do smartphone do cliente. Aqui em Brasília foi possível 4,5G por causa da liberação dos 700 MHz. Só que existe agora, que o próximo pássimo seria Belo Horizonte, algumas capitais do Nordeste, o interior de São Paulo. Ao que parece, foi adiado. Qual é a posição de vocês em relação a esse cronograma e com relação a São Paulo e Rio de Janeiro? Houve desligamento de São Paulo? Vocês já estão construindo 700 lá? Quando é que vocês acham que vocês conseguem usar os 700 na cidade de São Paulo? Bom, a gente desejaria ter toda a frequência liberada, o mais rápido possível. A gente sabe que é impossível isso, tem um processo que envolve milhares de pessoas ainda que são usuários do serviço analógico, portanto, temos que cumprir as etapas todas previstas no edital de licitação. Você bem lembrou, São Paulo seria o grande mercado, seria o mercado mais beneficiado até pela topografia, pelo número de prédios que tem em São Paulo, quer dizer, a penetração seria muito superior ao que nós temos hoje em 4G com 700. Mas temos que aguardar, ou seja, o 700 de São Paulo, provavelmente, não me falha a memória, estaria para meados de 18, quando teríamos aí sim a luz verde para fazer os testes e poder entrar efetivamente com 700, mas não vou te responder se nós estamos construindo ou não. Isso é um segredo de Estado, vamos aguardar quando a gente estiver construída e a rede pronta para operar, a gente vai avisar e vai comunicar ao mercado. Com relação ao próprio 4,5G, qual é a vantagem do 4,5G? Vocês também não falaram de voz sobre a ITE, vocês vão ter voz sobre a ITE? Nós vamos ter tudo o que precisar ter para entregar uma experiência gigante para o cliente na hora que for viável e factível fazer. A gente está trabalhando realmente com todas as possibilidades, porque acima de tudo a gente quer que o cliente, através do smartphone da Claro, fale com quem quiser, na hora que quiser, para qualquer operador, em qualquer lugar do Brasil, sem limites. Além disso, tem o que a gente está falando aqui de 4,5G, uma experiência de navegação na internet do smartphone similar a que a gente tem hoje em poucas plataformas de fibra ótica. Velocidades de 200 megabits por segundo a gente está demonstrando aqui e pode ir mais longe, porque os smartphones que suportam tudo o que nós estamos colocando na rede agora devem vir no segundo semestre só desse ano. Então, realmente tem um caminho de evolução de internet móvel, de entrega de conteúdo e de ter tecnologias que permitam ao cliente falar do jeito que for, como ele quiser, a gente vai estar trabalhando e levando para o mercado. A voz morreu? Não, pelo contrário. Se a gente entender que, primeiro, não tem penetração de 100% de smartphone no mercado, então tem muita gente que só fala. Segundo, tem muito smartphone hoje que está no mercado e não navega na internet, só usa a voz. Então, a voz está longe de morrer, a voz, as pessoas querem falar, querem estar próximas, querem matar a saudade, o que elas não gostavam é de ter uma conta que estourava, é de ter limite, de ter que adivinhar de qual era a operadora que estava do outro lado, e isso a gente está acabando agora. Aclaro ver que 2017 vai ser um ano melhor que 2016? Esperamos que sim. Não, a questão econômica é um lixo super importante, nós estamos vendo a economia se recuperando de forma gradativa, né? Nós somos um mercado de varejo, portanto, queremos que efetivamente a economia se recupere para a gente poder fazer uma performance melhor. Vocês acreditam, pelo menos, manter o resultado de 2016? Não, olha, eu não queria fazer promessas, não me sinto confortável nesse momento para fazer esse tipo de promessa. Eu acho que a questão toda tem a ver com o momento que é positivo, nós estamos iniciando uma caminhada que é longa e, portanto, esperamos que a economia também reaja. Eu queria só comentar, Ana, um pouco do que a gente comentou no final. Nós estamos lançando uma oferta que é muito forte. Nós estamos com uma campanha que está entregando exatamente o que a gente queria, de contar esse novo momento de que o mundo móvel evoluiu, os smartphones evoluem todo o tempo. Nós temos uma entrega hoje muito completa. E esse mote do Tô Dentro, ele está causando um efeito muito bacana na companhia. Então, a gente não sabe exatamente onde é que a gente vai chegar, mas a gente sabe que o momento atual da companhia, com a chegada do Paulo, com essa transformação toda que a gente está fazendo e com essa nova campanha, está muito legal e que a gente vai, sim, levar com muita coisa boa para os nossos consumidores para conquistar, fazer convite para os brasileiros virem ser gigantes com a Claro.